Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo, eu trouxe o Simulator 2 no mapa EAA, no último vídeo pessoal Adquirimos essa belezura aqui, essa beldade, que é essa Scania 143H, um mod muito bem feito Enquanto estiver na 148 eu vou usar bastante, eu achei muito top mesmo pessoal, muito top O link e os créditos vão estar na descrição do vídeo, moçada O criador desse mod, eu não sei se é só uma pessoa ou se é um grupo, se é um grupo Se chama Quality 3D Mods, eu não sei se é só uma pessoa ou se é uma empresa, um conjunto Não sei, um grupo de pessoas, mas esse mod aí foram eles que fizeram Cara, pensa num mod bonito e bacana, moçada Então pessoal, mais um viagemzinho aqui de Acreuna a Anápolis Carregado de farinha 23 toneladas E vamos lá moçada, vamos passar pra dentro do Bruto Vamos dar partida aqui A nós e a Eida do Resident Evil Nossa companhia Agora eu quero ver algum malandro tentar me roubar aqui, ó Segurança aí, que essa aí é pra aba, viu bichão Essa aí do jogo é pra aba Então moçada, vamos lá, deixa eu baixar o vídeo aqui Baixar esse aqui Ela tá baixando de lá também Pra ela pegar um ventinho, né galera? Porque ela também é fia de Deus Então vamos lá moçada, vamos fazer mais uma viagemzinha tranquila Tomara que não haja nenhum imprevisto Vou colocar o GPS aqui Tá limpo Cara Apaixonei nesse pente de turbina desse caminhão, viu cara Apaixonei, velho Tá! Ah! Ah! Uh! Ah! Podendo entrar, moçada, não tem ninguém Então simbora galera, vamos que vamos Tá dando alguns travadinhos aí pessoal, agora eu não sei o porquê cara Deve ser Deve que o mapa tá renderizando né Só pode ser, porque cara, não tava travando assim não Mas tudo bem, nada que atrapalhe a gameplay não Então vambora, vamos que vamos O cara vai entrar Ah louco Rapaz, mas não tem uma vez Caramba bicho, cê é doido hein cara Tu quer morrer bicho Mano velho, cê viu isso Caramba velho Como assim cara Show de bola né moçada, bacana mesmo Cara, mas não tem um vídeo que eu não faço que não tem imprevisto É doido é galera Olha o Ivecão tentando passar aí moçada Será que tem pressão? Tem nada rapaz, tem nada Quem tem é nóis Quem tem pressão aqui é nóis Tchau Tá lá iai Também Tchau 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 Olha o helicóptero, moçada. Helicóptero sobrevoando, filma nóis aí helicóptero. Ué, credo ué, vai parar mesmo e... rapaz, mas cortou o embalo todinho véio, rapaz. Ficou pesado cara, não faz isso não. Ficou pesado cara, não faz isso não. Ficou pesado cara, não faz isso não. Não importa esse cara aqui, cara, que ele não tá querendo andar. E nóis aqui tem pressão. Nóis aqui é bruto mesmo. Não sei qual é a cabeça da estrada aqui velho. Vamos ter que diminuir aqui porque... Não faço ideia do que seja isso aqui. Ah, tá. É tipo um tribo. Então, vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí Acabou acontecendo outro acidente como que aconteceu ali atrás 98 quilômetros para a gente chegar Chegamos a Goiânia E aí E aí E aí Tem que passar dentro da cidade E aí 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 Anápolis Tá de boa pra ir Eita, colidi com um carro que eu nem vi quem é, cara Nem vi Sinceramente Esse eu não vi Nota a placa aí, tiozão Depois não acerta É feriado em Anápolis hoje, tá muito parado Ou eu tô na periferia da cidade, não sei Mas tá parado, tá, viu Feita o stop aí, vambora É bem aqui, moça Do local pra tá descarregando Tá pegando esse aqui Dá uma resina aqui Só pra Vambora estacionar Desligar o motor Desengatar o reboque Mais uma carga concluída Então moçada É isso aí Vou ficando por aqui Se gostar Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos E moçada O link pra Tá baixando Essa Essa escaneia Tá na descrição do vídeo Moçada Então galerinha Falou Valeu Um abraço Até a próxima Fui moçada